Eu quero te dizer esta noite que a noiva do poder está vivendo neste mundo, mas não tem prazer de estar neste mundo, porque a noiva de Cristo tem uma pátria, a noiva de Cristo quer vir para a nova, cheia do estado. Mas alguns não voltam, alguns ficam, porque é conveniente, é conveniente eu estar no lugar. Agora, Ciro, decretando a ordem, o povo voltando, a Bíblia vai dizer que este povo agora está em sua santa, confortável, tranquilo, porque o coração do rei, Açoeiro, é gêneroso. Está tranquilo. Eu tenho observado um povo de Deus, a qual eu faço parte, que está vendo o que está acontecendo com a nação, e está tranquilo. Como se nada está acontecendo. Nós estamos tão egoístas conosco mesmo, que nós estamos preocupados conosco. Preocupados conosco, eu não quero mais, porque o amor tem se esfriado. Não há mais unidade dentro da igreja. Nós estamos voltados para nós. Tudo é para nós. Até a culpa é para nós. Mas a coisa é um cordeiro.